Bom dia! Hoje é quarta-feira, crianças. Estamos aqui em mais uma aula. E a nossa aula de hoje é de natureza e sociedade. Olha só como as pessoas estão. Olha só! Que legal! As professoras hoje, para começar a nossa aula, irão ensinar uma cantiga de roda que se chama O Cravo e a Roda. Então, crianças, prestem atenção. O Cravo brilhou com a rosa, debaixo de uma sacada. O Cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O Cravo ficou doente, a rosa foi visitada. O Cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O Cravo brilhou com a rosa, debaixo de uma sacada. O Cravo brilhou com a rosa despedaçada. O Cravo ficou doente, a rosa foi visitada. O Cravo brilhou com a rosa despedaçada. Muito bem, crianças! Vocês gostaram do Cravo e a Rosa? Porque hoje, olha só, essa encenação tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Crianças, vocês sabem o nome daquela pessoa que cuida de um jardim? Qual será, hein? Quem será essa pessoa que cuida de um jardim? Vocês irão já descobrir, eu tenho certeza que vocês já responderam, não é? Então, ó, peguem aí o livro de experiências de vocês, tá bom? E vamos descobrir e fazer a nossa atividade de hoje. E aí, crianças, já pegaram a pochila? Então, vamos lá abrir! Livro de experiências, ó, página 19, olha só! Que legal, crianças! Observem aqui, ó, a ilustração dessa página. Mas primeiro, olha só, vamos fazer a data de hoje, que vocês já sabem fazer, tá bom? Isso! Crianças, as professoras fizeram uma pergunta para vocês. Você já sabe responder? Qual é o nome da pessoa que cuida de um jardim? Eu acho que vocês aí já responderam. Muito bem, um jardineiro. E olha só, aqui ao lado tem a definição dessa profissão tão especial, né? Crianças, observem. Jardineiro. O homem que trabalha cuidando de um ou mais jardins. Se for uma mulher, nós chamamos ela de jardineira. Isso mesmo, essa é a definição dessa profissão. Jardineiro e jardineira, não é mesmo? Que profissão linda, hein, professora? Muito especial! E olha só, crianças, vamos observar essa cena aqui, ó. Tem um jardineiro aqui, né, professora Erika? E ele está usando um instrumento, porque o jardineiro, ele tem alguns instrumentos, ele precisa para cuidar de um jardim. E olha só, está aqui nessa cena. Olha só, o que esse jardineiro tem na mão, hein, crianças? Hum, muito bem! Um regador! Hum, mas olha só, tem uma pergunta aqui. Vocês, ó, respondam aí. Será que está faltando algo nesta cena? Hum, vamos pensar. Ah, o regador é utilizado para quê, hein, crianças? Para regar, né, as flores, as plantinhas. Então, crianças, o que está faltando aqui são o quê? Gotinhas de água, né? Que vocês aí irão completar, ó. Irão fazer a água saindo do regador, pois está faltando, né, aqui nesta cena. E, crianças, deixem atenção, bem aqui embaixo, olha só. Tem uma imagem aqui, ó. Tem uma garrafa, né, com água e tem também um plástico aqui, né, daqueles amaciantes, né, de lavar roupa. Olha, hoje vocês irão confeccionar um regador usando, sabe o quê? Garrafa pet, vocês lembram daquela garrafinha pet que as professoras enviaram para vocês? Isso mesmo. Então, vamos lá, peguem aí a garrafinha. Isso, a mamãe, né, com a orientação das professoras já deve ter, né, deixado aí prontinho o regador de vocês. Vocês irão precisar, olha só, furar aqui, ó. A professora Erika irá mostrar. Os professores, ó, fizeram alguns furos aqui na tampinha. Nesse momento aqui, um responsável, um adulto vai fazer para você, tá, criança? A professora fez quatro furinhos aqui, ó, na tampinha. Não dá para ver porque a tampinha é escura. Colocamos água aqui e, olha só, o seu regador está pronto. Cada criança vai ter o seu regador. Ok, ó. Mais na frente nós iremos, ó, confeccionar um jardim de verdade, né, professora Erika? Isso mesmo, vai ser muito divertido. E, crianças, olha aqui, ó, que tem um vaso de planta. Olha só, crianças. E o meu carinho, olha, encerra. Olha aqui. Olha que legal. Olha só, regando. Quem aí já faz isso em casa, hein? Quem já tem um jardim em casa. Legal. Muito bem, crianças. E aí você, ó, vai guardar o seu regador porque em outro momento, né, professora, está aí. Isso mesmo. Nós iremos, ó, confeccionar a pá porque, como as professoras já falaram aqui, o jardineiro precisa de alguns instrumentos para trabalhar. Hoje você confeccionou um regador. E, ó, na próxima aula, né, numa futura aula, vocês irão confeccionar também a pá. Olha só. Combinado? Muito bem. Crianças, também, hoje nós iremos ensinar uma dobradura de flor. Afinal, a nossa aula de hoje, né, professora Érica, está bem colorida e cheia de flores. Exatamente. As professoras já enviaram aí para vocês, né, já solicitou que vocês, ó, preparassem aí, ó, quadrados. É muito fácil, olha só. Medido, ó, nove centímetros de cada lado. Isso. Isso. Peguem. Muito bem. Crianças, essa dobradura é bem fácil. Você irá pegar, ó, essa pontinha aqui e virar aqui, junta, ó. Dobrou, ó. Ficou com o quê? Hum, exatamente. Um triângulo. Depois, você vai vir, ó, dobra aqui, ó. Uma pontinha, olha só. Está vendo? Para o lado. Depois, a outra pontinha para o outro. Observe. Olha só, que lindo. Já formou uma flor. Que linda. Olha só. Vocês irão precisar do caderno de desenho, ó, e vocês irão fazer, ó, flores no caderno de desenho de vocês, a dobradura. E irão completar aqui também, ó. Vão desenhar o calmo, as gramas, as folhas, ó. Pode fazer um lindo sol, as nuvens, passarinhos, borboletas. Isso mesmo. E não esqueçam de colocar o nome de vocês e a data de hoje também dessa atividade. Muito bem. Crianças, olha só. Por hoje, a nossa aula encerrou. Espero que vocês tenham gostado. E vamos, ó, aguardar vocês amanhã. Isso. Não percam a aula de amanhã, crianças, ó. Um beijo e até lá. É. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti